Começou depois de gasolina, depois foi pra dentro da conveniência Antes do baile paramos no Mac, pedimos dois cheiros que é referente Faltou camisinha, brotei na farmácia Siga o nosso Instagram, arroba, breakout, áudio car Torezinho aleatório, mas só isso é do bordeiro Queremos nada do caralho, paparazão, tudo deu Mas a finalidade nós já sabe qual que é Toma, limpa, 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 limpa Alfa do Mandela, que isso amor, caralho Esse hoje é FDC, um ovo do Mandela, um ovo do Mandela, um ovo do Mandela, um ovo do Mandela Começou depois de gasolina, depois foi pra dentro da conveniência Antes do baile paramos no Mac, pedimos dois cheiros que é referente Faltou camisinha, brotei na farmácia É o Vinícius Cavalcante, minha irmã, não grita, tá, tá, tá Torezinho aleatório, mas só isso é do bordeiro Ceremonia do caralho, paparazão, tudo deu Torezinho aleatório, mas só isso é do bordeiro Ceremonia do caralho, paparazão, tudo deu Mas é finalidade, nós já sabemos qual que é Fumice Beck Ela tá moleta Aceitando de vaga na ponta do pau Fumice Beck Ela tá moleta Aceitando de vaga na ponta do pau Ai, tá fenomenal o que ela faz com o meu Bilal Alfa do Mandela, que isso amor, caralho Alfa do Mandela, que isso amor, caralho